Gente, olha que gracinha esse recebido que chegou pra Juju lá da Reorche, olha só esse babadorzinho, que gracinha, todo emborrachado, tem regulagem com o botãozinho aqui, ó. Gente, olha que gracinha esse recebido que chegou pra Juju lá da Reorche, olha só esse babadorzinho, que gracinha, todo emborrachado, tem regulagem com o botãozinho aqui, ó.